Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, que Deus te abençoe nesse dia, que esse programa faça bem a sua vida, te enriqueça com graça, com conhecimento, que Deus preserve o seu coração, mantendo essa sede, essa fome de justiça, essa vontade de crescer para enfrentar esse mundo, para levar para esse mundo uma proposta diferente, a proposta do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Yeshua Hamashia. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana, para participar do programa de hoje eu convido ele que é professor de Teologia e História, membro da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, Nilson Santos, bem-vindo Antenados na Geral. Muito obrigado, graças e paz, é um prazer estar aqui e poder deixar aqui a minha contribuição também nesse programa. Ele também que é bacharel em Teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Sorrares, agora casado. Aleluia, aqui. Ei, glória aí, publicando para o Brasil inteiro que agora já era, não tem, as varoas, as melhoras do inimigo não podem mais, como diz o amigo meu, e as melhoras do inimigo estão vindo. Hoje está casado, sei lá. Cusado, até que a morte nos separe, aproveitar e mandar um beijão para minha esposa ali, te amo, é isso aí. Maravilha, ele também que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, que também já é de casa, Renato César, bem-vindo Antenados na Geral. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente, Antenados no que está acontecendo no mundo, vamos discutir. Dá até medo. Vamos então fazer uma leitura aqui da primeira notícia do nosso dia aqui, Antenados na Geral. Nos Estados Unidos, um projeto que visa proibir a chamada terapia de conversão, chama-se oficialmente lei de prevenção à fraude terapêutica. A ideia é que psicólogos sejam proibidos de receber homossexuais incomodados com sua condição e interessados em tornar-se heterossexuais. O pastor Franklin Graham protestou contra o projeto de lei e usou sua página no Facebook para defender a pregação cristã sobre o pecado que a homossexualidade representa. Olha aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor Rafael? Eu já falei muito sobre isso em debates, mas a nível nacional. Eu falava até um pouco sobre aversão à psicologia, não pela psicologia, que eu sou fascinado, mas pelo órgão que regulamenta a psicologia no Brasil, que é totalmente regido por homossexuais. Totalmente. O Conselho Federal, o Conselho Estadual é regido em sua maioria por homossexuais e com isso eles se tornam-se partidários. E tornaram até, parece que é a homossexualidade como uma religião, porque virou uma disputa religiosa. É bom entender que a mente do homem é um universo. É um universo que você não tem como limitar ele a um CID. A psicologia não consegue fazer isso, por mais que elas tentam classificar tudo como uma unidade, como uma doença e generalizar o indivíduo, o indivíduo é um só. E não tem como você falar que é uma fraude, por exemplo, você dialogar com uma pessoa que está em conflito existencial, conflito consigo mesma. O mundo faz isso. O mundo, inclusive, influencia as pessoas que são limitadas, não limitadas, mas estão com suas limitações de compreender o mundo, de compreender a si próprio e estimula ela ao suicídio. Está aí esse negócio de bala azul. Há uns três anos atrás eu falei aqui sobre isso, que seria uma doença da psique do momento e, muito breve, seria automutilação. Não, está aí. Eu não sou nenhum guru, mas você dá para perceber que as pessoas estão cada vez mais isoladas. As profetas. Não, não é isso. É previsível. O homem, quanto mais busca no outro aquilo que ele é, ele não consegue se entender. E aí ele gera seu isolamento. O mundo não teve tantos amigos, tantos conectados, mas nunca houve um isolamento. A falta de um ombro amigo para chamar um amigo de mais chegado de irmão. É muito raro isso hoje em dia, até no nosso meio, infelizmente. Agora, então, isso tem acontecido, isso é previsível. Quando a gente vê na Bíblia o termo eunuco, existem os eunucos gerados por Deus, aqueles que se chamam, aqueles que o fazem dele eunuco. Esse eunuco, será que tem a ver com o homossexualismo? Deixa eu só abrir um parênteses. Graças a Deus, ela não foi minha vocação. É, você não foi meu louco. Graças a Deus. Me fizeram essa pergunta essa semana, rapaz. Então, pronto, até responde. Já vem e responde. Eu estou preocupado com isso. Você que me chamou de profeta, né? É, rapaz, não é um texto que eu fiz, eu posso dizer que eu não fiz uma análise exegética do texto. Eu posso aqui dizer... Tem gente dizendo que Daniel também tinha inclinações. Não, é complicado. Voltando só à pergunta que foi feita anteriormente, eu acho que existe uma ditadura da democracia, uma ditadura da minoria, né? Porque se fala muito da liberdade, mas a liberdade, ela tem certos limites aí em relação a essa questão. Então, o indivíduo, ele pode ser homossexual, acho que devemos respeitar o estado é lá, e cada um pode fazer a sua escolha. Mas se esse indivíduo que ele quer viver o homossexualismo, que não quer viver esse homossexualismo, ele está em conflito, ele pede uma ajuda para poder ser reorientado, aí não pode. Então, acho que é uma questão complexa aí, né? A minoria virou absoluta, né? Parece que a minoria agora tem prioridade. Tem prioridade. Isso é absurdo. Agora, com relação a essa questão do eunuco, eu acho que o texto não fala necessariamente do homossexual. Ele fala de pessoas que vão se fazer eunuco por amor reino dos céus, ou seja, vai se abster da relação sexual, da vida de uma pessoa casada, enfim, matrimonial. Agora, pode se fazer em termos de aplicação. Você pode pegar um texto como esse, na hora de aplicar o indivíduo que, de repente, ele se sente atraído por uma pessoa do mesmo sexo e, por causa do evangelho, ele entende que aquilo ali é incorreto e ele quer abraçar o evangelho na sua integridade, conforme a compreensão que ele tem teológica de um texto bíblico, ele pode se abster, sim. Porque eu vejo que a questão do homossexualismo, embora a Bíblia fale muito pouco sobre, né? Eu acho que não é uma questão que a gente deva reduzir, como muitos cristãos fizeram no passado, é espiritual, né? Se fosse tudo espiritual, era muito fácil de se resolver. Existem fatores psicológicos, fatores, de repente, de um indivíduo que sofreu algum tipo de, né, na infância. Pode ser considerada uma anomalia, por exemplo, da humanidade? Assim como o NICE é gente cega, NICE é gente com braço mesmo, pode também ter uma influência nos sentidos? Não sou da área, mas eu acredito que pessoas desde novinhas, assim, tem algumas pessoas que têm uma inclinação, que pode ser hormonal, pode ser uma série de fatores que ainda não foram comprovados, mas que você percebe que vai muito além da questão simplesmente de criação ou de ter sido abusado ou não. Acho que não existe um único fator. Existe um padrão. Não existe um padrão. E que cada, um ministro, uma pessoa que vai fazer um aconselhamento, deve tratar cada caso de uma forma muito pessoal, muito individual. Então, acredito o seguinte, que o texto, de repente, uma pessoa que sente esse conflito e quer viver o Evangelho, ele acha, não, eu não quero ter prática do homossexualismo, ele pode aplicar esse texto para a sua vida no sentido de se abster de uma relação sexual por amor ao Evangelho. Contudo, a notícia que pontuou aqui, ela é uma notícia que, na verdade, ela já vem se desdobrando de outros eventos que acontecem. Em 2015, o Barack Obama sancionou uma lei lá que impedia aquela terapia forçada em menores, que acontecia, e eles estavam fazendo um movimento contrário, dando liberdade à existência de um posicionamento homossexual. O que acontece? Havia, na verdade, posturas por parte de famílias cristãs de submeterem os filhos a condições extremas de terapia, ou chamadas, ditas terapias. Por exemplo, na Rússia, a terapia de reversão da condição homossexual, ela é antiga e famosa, inclusive eles testemunham que tem êxito no trabalho deles. Contudo, o Billy Graham, ele faz uma coisa, o Billy Graham não, o filho do Billy Graham, o Frank Graham, ele faz uma colocação muito interessante, ele diz o seguinte, ele é contra uma ditadura homossexual, onde está tentando impor para uma sociedade um comportamento diferente daquele que é o tradicional, e eles querem preservar princípios. É preciso entender o seguinte, quando eu faço parte de uma sociedade, eu tenho que reunir um código de conduta. Todo mundo tem um código de conduta, eu não estou dizendo que tem um código de conduta correto e um incorreto, cada um tem a sua perspectiva, seu código de ética. Quando a gente adere ao cristianismo, entra no pacote, isso vem junto, nós temos um código de conduta. Se uma pessoa que tem um posicionamento, se a vida dele é homossexual e ele tem um contato com Cristo, com uma igreja, com um movimento religioso cristão, e ele encontra ali uma opinião contrária à sua conduta, ele vai ter que aderir àquele movimento e lutar contra aquilo que ele faz. Não tem como correr, isso vem no pacote do cristianismo. O que está acontecendo é que eles entendem que isso é uma agressão ao próprio ser. Por exemplo, se você for a um psicólogo e você disser assim, eu quero deixar de ser homossexual, o psicólogo vai te perguntar por quê? É proibido de perguntar. Você não... É, mas por que você vai fazer? Isso é o problema, né? Por que você... Eu não posso... Isso não é uma doença para eu tratar, ele vai... Essa é uma grande questão. Agora, quando você chega num pastor e ele fala para o pastor, o pastor vai falar, é pecado, filho. Não tem como o pastor não falar isso. É pecado. Porque ele vai usar a referência da Bíblia como condição. O problema é quando nós endemonizamos isso, segregamos isso, oprimimos o indivíduo que vive assim. A postura do Billy Graham, do filho do Billy Graham, é uma postura de dizer que eu sou contra uma ditadura homossexual que está lançando sobre a religião. A fé, a nossa fé, quer valorizar esse código de conduta. Como é que o pastor deve orientar um casal de homossexual que entra na igreja? Como é que o pastor deve orientar, amar esse casal? Porque hoje é muito recorrente. Como é que a gente... Com sabedoria, qual o tempero do amor e da verdade que a gente deve conduzir um casal como esse? Que quer ficar na igreja e quer ficar na igreja namorando. Deixa eu só voltar ao tema anterior rapidinho, só para concluir, porque eu fiz uma postura muito incisiva e dá a entender que eu sou terminantemente contra. O que eu entendo é que tem sido uma ditadura, como foi muito bem colocado, porque eles até fazem com que os psicólogos incentivam o homossexualismo, mas se alguém tiver em conflito em relação a isso aí, não pode opinar como profissional contra. Ou seja, a pessoa está arrependida, ele não pode falar contra. Essa é a leitura que a gente tem, essa é a leitura do filho do Billy Graham tem. Ou seja, está sendo impedido de inserir uma terapia para que a pessoa se sinta melhor com a sua própria existência. Agora, voltando ao tema em relação à igreja, eu acredito verdadeiramente que muita igreja não sabe lidar com o homossexual. Ao contrário, são mais opressoras por questões até de ditadura cristã. E vamos falar agora também, puxando o sardinha, contra o nosso lado. Existe uma ditadura, sim, não se insere tanto amor, se insere muito lei, muita disciplina. E acredito que como a igreja deve se comportar, primeiro passo básico, com amor. Receber a pessoa, saber lidar com isso, com a situação, aceitar. Teve agora há pouco um pastor conhecido, esqueci o nome dele, não me lembro o nome dele, eu vou lembrar, Cláudio Duarte, que teve um conflito sobre isso aí. E ele falou, olha, uma coisa é você sentar, conversar e falar sobre a vida, conversar, dialogar, isso não impede isso. Agora, falar que está de acordo, não. Saber dialogar, dar amor, aquilo que o Senhor nos deu, a ninguém devar as coisas algumas, se não o amor. Eu digo isso porque aconteceu um caso lá na igreja, de um rapaz que veio me procurar, ele é homossexual, está lutando, e a igreja não critica ele, entende ele ali. Mas ele chegou para mim, pastor, ninguém fala mal de mim, o povo está me aceitando, mas estou me sentindo um pouco excluído. Às vezes a pessoa não fala nada, mas ela faz uma espécie de acepção dela inconscientemente, ela se sente excluída, como se fosse um outro tipo de ser humano. Será que a crítica que o pastor Rafael está falando, de repente, pode ser nessa administração, nessa negligência, o camarada se sente diferente, mas aí mesmo que a gente tem que chegar a incluir ele no meio da igreja. Eu acho que o grande problema é que a igreja acaba fazendo classificações de pecados, e os pecados que estão relacionados à questão sexual, elas acabam tomando uma visibilidade muito grande. Está na moda, hoje a gente está no pecado sexual, é um pecado que está imperdoável. O fulano de tal caiu, a pessoa já pensa, primeira coisa, adultério, furicô, tal. Mas se a irmã está fofocando, ninguém vê isso como pecado. Ninguém vê isso como só vai para o inferno, né? Porque é maldizente. Eu acho que a grande questão é essa, e a igreja não está preparada. A igreja também tem o seu direito de ter o seu código de ética, de ter suas doutrinas, e não ser violentada em relação a alguma coisa que vem de fora, impondo, dizendo assim, olha, não, você precisa aceitar isso como sendo correto. Não. O indivíduo que, de repente, está acostumado no mundo com um relacionamento aberto, se ele se depara com o evangelho, ele vai ter que abrir mão de um relacionamento aberto. Se o indivíduo vem do mundo com determinados hábitos, conforme foi falado pelo pastor Renato, que vai confrontá-lo quando ele dá de cara com o evangelho, ele vai ter que fazer uma escolha. Ou eu quero abraçar o evangelho, e entender que o evangelho é algo maior do que aquilo que eu vivia, que o evangelho está dizendo que aquilo estava errado, ou eu, não, vou abrir mão do evangelho e vou continuar a minha vida. O que é engraçado, né, pastor, é porque nos tempos bíblicos, o casamento, a relação, é tudo diferente dos dias de hoje, né? Como é que a gente faz saber, assim, qual é o certo e qual é o errado? Será que é a cultura que determina isso? Como é que a gente faz para poder interpretar? Porque você vê Isaac, você vê os antigos testamentos, você vê os próprios casamentos ali, é diferente do nosso. É, mas existem elementos que são permanentes e coisas que são circunstanciais. Por exemplo, os casamentos, por mais que não tivessem lá a figura de um pastor, de um padre fazendo, existia em toda a relação ali no antigo testamento sempre alguma coisa de forma formal que dizia que o indivíduo estava casado. Então esse papo que... A formalidade, ela faz sempre parte. A maneira... O homem é de acordo com o ritual, né? Porque assim, o que você vê também muito hoje na internet é, não, poxa, eu posso viver uma vida normalmente sexual, porque lá na Bíblia não tinha, né, a figura de um líder religioso. Não, mas a figura do pai, por exemplo, que ia lá formalmente fazer um ritual ou algum tipo de formalismo, aquilo ali determinava. Então isso é uma forma de você ver o que é circunstancial na Bíblia e o que que, de fato, é algo que permanece. Então o homossexualismo, ele não é aceito realmente na Bíblia. Eu acredito que o seguinte, assim, o movimento, por exemplo, até religioso hoje que adere ao pensamento homoafetivo, né, definição, a expressão que está sendo utilizada hoje, eles entenderam que tinham que falar de Jesus usando a Bíblia a partir dessa proteção do homossexual. Eu acho ruim, eu acho que eles podiam escrever um outro livro, podiam pegar uma outra literatura, sabe? Porque, assim, a tendência do pensamento bíblico é que o relacionamento humano seja monogâmico, você não vê uma militação pelo casamento poligâmico, você vê, na verdade, que dá errado. Apesar de existir. No Novo Testamento, você encontra já a monogamia como determinante. Com padrão, com padrão, né? E é heterossexual. Na verdade, a conceituação de casamento é heterossexual. E quando você vê no Antigo Testamento quais são as impropriedades das relações sexuais, está lá homem com homem, por exemplo. Então, assim, isso aí é a Bíblia. E o casamento, ele antecede o Estado, né? Você inventa outra. Foi inspirado por Deus, sei lá, já pelo que for. E diz assim, ó, agora Deus me deu um outro livro aqui e agora eu vou usar isso aqui. Uma nova revelação. Era mais fácil. Maravilha. Esse bloco foi pra conta. Estamos só iniciando o Antenados na Geral. Vamos pra um break, um rápido intervalo. Você que tá aí gostando, assistindo, não saia, Antenados. Volta já, já. Estamos de volta aqui pro segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Lembrando que você pode participar conosco, anotando e salvando o telefone da Boas Novas no seu celular. Manda pra gente uma mensagem de texto, grava um vídeo no WhatsApp. Queremos aí a sua participação. É importante você sugerir temas pra que possamos abordar aqui. Esse programa vai pro nosso canal que temos no YouTube. Vai lá, rever a lista de programas que nós temos lá. Todos os temas dos mais variados pra edificar a sua vida, viu? Temos uma página no Facebook também. Vamos lá. Deixa eu só finalizar antes de passar pra essa, a próxima notícia. Pastores, como é que a igreja mesmo deve agir? O pastor deve agir em relação a esse caso? Como chegar alguém, um homoafetivo lá? Qual deve ser o amor? O que a palavra de Deus nos diz pra tratar ele? De que maneira? Então, tratar com amor, como qualquer outra pessoa que chega na igreja. E através de um discipulado, a própria pessoa vai entendendo a proposta. Discipulado, primeiro passo. Isso. Um discipulado, ele vai entendendo a proposta de família, de casamento, à luz da Bíblia. E ele mesmo vai chegar a uma maturidade, se é aquilo que ele quer. Se ele quer avançar ou não. Mas tratá-lo como qualquer outro indivíduo que tem dificuldades, problemas. Só voltando àquela questão do eunuco. O eunuco ali no texto bíblico é a pessoa que se faz celibatária de forma voluntária. Não de forma forçada. É um indivíduo que ele abre mão de ter uma vida sexual. Muito bem. Então tá finalizado aqui o primeiro bloco, primeira notícia. Vamos agora pra segunda notícia da semana. Os cristãos perseguidos sentem o amor de Deus. Diz alguém, eu sou encorajada quando penso que Deus pode me usar para ser uma bênção para outras pessoas. Compartilhou Agnes, uma cristã perseguida que vive na Nigéria na ocasião em que perdeu seu marido. E depois reconheceu que o amor de Deus estava preenchendo um grande abismo em sua alma, mesmo em meio à dor. Ela confessou essa verdade aí publicamente. Mas a perseguição, ela tem uma espécie de bênção espiritual, né, pastor Renato? Né, pastor Afan? Ela traz uma espécie... Até Jesus falou sobre isso, né? Bem-aventurados, são perseguidos por primeiro meu nome. Parece que na perseguição, a reação da perseguição na vida de um cristão é uma espécie, pelo evangelho, é uma espécie de certeza, né, que traz dentro de si, uma espécie de confirmação e aumenta até a nossa própria fé, que é o caso dessa irmã aí. A perseguição em nome de Cristo nos traz grande júbilo, grande alegria e graça, porque estamos sendo perseguidos por um bem maior. Agora, existe a perseguição por falta de conhecimento bíblico, por falta de... até de bom senso, né? Chatice dos crentes que quer... Aí já não é perseguição... Quer converter as pessoas na marra. É, entendeu? Aí é outra história. A gente está falando ali de uma questão, de uma história, de uma conversão real e de uma perseguição fundamentada naquilo que ela tem, a fé, aquela... a fé que fez a transformação da vida dela. É possível... É possível, não. Sempre dá para ver a Deus em meio às tragédias. As pessoas só pensam em Deus nas grandes bênçãos que recebemos. Agora, Deus também é o mesmo Deus até diante das tragédias. Onde não tem saída, você vê a face de Deus. E foi o momento em que ela teve uma conversão, ao que eu entendi da notícia, entendeu? Perdeu o marido e ela viu a face de Deus ali. E ela hoje serve a Deus e ela se sente... Ela é perseguida, mas em nome de Deus. Isso é maravilhoso. Enxergar a Deus na dor. Há uns anos atrás eu vi um testemunho de um grupo de missionários cristãos, batistas, aqui do Brasil, que foram até uma área de muita opressão na China. E eu me lembro que quando eles terminaram de ver aquele testemunho das igrejas subterrâneas, igrejas escondidas, pessoas que eram mortas pelo Evangelho, a pessoa falou assim... Poxa, olha, o pastor disse... Nós vamos voltar para o Brasil e nós vamos fazer um programa de oração de 365 dias, todos os dias, 24 horas, todos os anos, para que a perseguição acabe aqui. Aí a missionária local disse assim... Por favor, não faça isso. Por favor, senão nós não vamos nos tornar vocês. Olha só! É uma coisa grave, porque para elas a perseguição era um benefício, era uma glória. A verdade é que isso até banaliza um pouco o discurso cristão que a gente vive, por exemplo, no Rio de Janeiro. De vez em quando a gente ouve pessoas testemunhando, está sendo perseguido pelo vizinho, pelo senhorio, sabe? Pelo colega da empresa, enquanto as verdadeiras perseguições, as genuínas perseguições, como essa da notícia, que estão acontecendo, a gente ouve os testemunhos do Boko Haram esmagando cabeça de crianças cristãs em uma escola. Quando você ouve isso, é no mínimo a hora de você se envergonhar e pensar no tipo de vida que você vive hoje, onde a gente negocia os nossos valores dando 10 reais para um policial corrupto, porque você era o corrupto que estava andando irregular com o carro. E aí você ainda termina assim... Poxa, graças a Deus, me livrei da multa. Enquanto você disse que recebeu um livramento miserável dessa situação que você está passando, você está banalizando o sofrimento, a angústia, a dor de pessoas que estão vivendo nessa situação. É interessante que a própria Bíblia, quando fala que o Espírito Santo desceria para tornar os discípulos testemunhas, a palavra testemunha ali é a palavra que nós temos na língua portuguesa para mártir, aquele que morre pela causa do Evangelho ou que se coloca à disposição, jura que aquilo que ele está defendendo é verdade através da sua própria vida. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele vai dizer que o sangue dos mártires é semente do Evangelho. Quanto mais ele via crentes morrendo por causa do Evangelho, mais a igreja ia se alimentando, ia fortalecendo a fé. Então, quando nós olhamos um fato como esse, faz a gente repensar um pouquinho o tipo de cristianismo que a gente está vivendo, vivenciando. E às vezes a gente vive um cristianismo muito superficial, muito materialista, muito pensando em si mesmo, muito do ganhar. E sempre o ganhar tem a ver com a questão do ter e nunca a questão do ser. E quando você vê algo como um testemunho desse, isso faz você às vezes se envergonhar um pouquinho do tipo de Evangelho que você tem ensinado ou tem vivenciado. É que parece que tem algumas pessoas que acreditam num Evangelho de manipulação, é domesticar Deus, é como se usar a fé para poder se antecipar alguns eventos para que eles não aconteçam. Agora sim, no nosso caso, Rio de Janeiro, que a gente não tem perseguição como essa diretamente, isso deve ser motivo de preocupação ou devemos viver mesmo com essa gratidão no coração porque não somos perseguidos? No caso do testemunho do Renato, que a mulher pediu para parar de orar porque a perseguição era uma bênção. No nosso caso, a gente deve agradecer porque não somos perseguidos ou devemos viver preocupados porque o negócio da ausência de perseguição pode gerar, de repente, uma frieza na nossa fé. É meio antagônico falar no Rio de Janeiro como uma cidade que está crescendo como cristãos, o número de cristãos. Hoje em dia matam tanta gente aqui e se o Evangelho fosse anunciado, eu creio que a cidade poderia ter sido transformada. Eu acho que a falta de perseguição poderia nos tirar da zona de conforto que nós temos. A igreja não está sendo perseguida, então tem alguma coisa de errado porque a Igreja de Cristo é uma igreja perseguida. Alguém fez a pergunta assim, a Igreja Evangélica Brasileira vai se tornar uma igreja verdadeira e saudável quando for perseguida? Aí a resposta foi, não, quando ela for uma igreja saudável, verdadeira, ela será perseguida. Então tem alguma coisa errada realmente com o Evangelho. Eu tenho muita preocupação com o tipo de cultura do que a gente chama de igreja hoje. Porque a gente definiu igreja como a reunião, o local, o estabelecimento que foi construído naquele lugar, que foi aberto ali, a gente chama de igreja. Essa questão que o Rafael colocou é muito verdadeira porque a igreja carioca, vamos falar primeiro de Rio de Janeiro, o local onde a gente está instaurado hoje, nós vivemos um problema, um colapso imenso em relação às drogas, em relação à prostituição. Rio de Janeiro é um lugar prostituível, é uma referência de prostituição. Nós temos problemas graves de corrupção no Rio de Janeiro. o nosso ex-governador foi atestado como tal, só reflete os eleitores também. Então hoje nós temos um problema moral gravíssimo e que como evangélicos nós não conseguimos produzir respostas pertinentes para isso. Talvez porque as nossas experiências são experiências templárias. As nossas experiências cristãs estão resumidas ao templo. As emoções individualistas. É meu Deus, eu vim receber. É sempre aquela experiência, a religião da barganha, que se você der, você vai ser abençoado. A gente se encerrou dentro disso. Aí quando você sai e Brasil é continental, vai para os ribeirinhos para você ver a experiência que você vai ter ali com Cristo. Vai no Vale do Jequitinhonha para você viver a experiência. Vai para dentro do sertão para você entender. Talvez o que esteja faltando são experiências com a vida real. Você tem evangelismos dentro de favela que são assustadores. Assustadores. É uma coisa que te faz se sentir impotente. Essa sensação de impotência que vai fazer com que nós mudemos o nosso caráter religioso. Lamentavelmente a gente não tem tido esse esforço. Sabe, pastor, eu acho que não precisaria nem para tão longe. Esse evangelho triunfalista poderia dar uma voltinha por aqui mesmo. Tem o lixão de Gramacho, tem os presídios, tem as favelas aqui, as comunidades complexas. Quem nunca foi evangelizar lá não sabe o que é um cristianismo, o que é uma perseguição. Eu falo isso até por experiência. Eu estava nessa pegada em que você fala assim, tem algo de errado aqui. Tem algo de errado. E aí a gente vê que o amor que Deus tem para aquela pessoa que está no lixão, que mora numa casa que é de lixo, literalmente o chão e teto é lixo, é o mesmo que tem por você, seu triunfalista egocêntrico. E se diz cristão. A maioria das experiências profundas que você vai viver com Deus não são dentro da igreja, são fora. Exatamente. É um contato fresco com o incrédulo. Eu sempre falo isso lá na igreja, que eu paro o tempo na minha agenda para lidar com o incrédulo, com gente que não é da mesma fé, para que eu possa ter essas experiências frescas ali do dia a dia, um relacionamento. Porque a igreja tem que se envolver com a sociedade. O jardim é o mundo. A gente precisa ser circularizado no sentido de se envolver com a sociedade. Ser sal que esfrega na carne. Minha paróquia é o mundo. Minha paróquia é o mundo, diz John Wesley. É um sal que esfrega na carne. Por isso que a gente tem que se envolver na política. Hoje em dia, como é que vocês entendem o pastor e a política? Porque ainda existe uma resistência. O pastor e a política, o cristão e a política, tem uma resistência. Mas o cristão tem que se envolver na política para ser salvo. O problema é o tipo de política, a cultura que foi desenvolvida no Brasil. Esse é o problema. É o tipo de cristão que foi se envolver com a política no Brasil. Também. Porque isso complicou muito. Até o nome de Cristo foi colocado nos negócios ali. Nos esquemas. Exatamente. No sistema. No sistema. Que tipo de cristão foi se tornar político? Essa é a questão. Que o deputado roubou o dinheiro, depois vai agradecer. Tem suas exceções? É claro que tem. Não estou geralizando, mas eu estou potencializando, porque é a maioria. Esse é o problema. O que você falou é muito interessante. O evangelho, ele cresceu. O evangélico. Mas não houve uma proporcionalidade em relação às transformações. E quando você vê pastores relevantes, assim, relevantes que eu falo, para a massa, na mídia, falando sobre posicionamento da igreja, é só posicionamento de aborto e homossexualismo. Não fala-se de prostituição, da mão de obra infantil, a exploração. Não se fala de outras áreas da vida que você percebe que é grave na nossa sociedade e que nós ficamos reproduzindo um discurso de um fundamentalismo norte-americano, de cristãos que não têm os mesmos problemas que nós temos. Uma coisa é um pastor americano que vai para a sua igreja e não passa por favela, não passa por ninguém armado, não passa por uma série de pessoas ali com crack, enfim. Aí nós estamos reproduzindo isso. Não estou dizendo que nós não devemos ter posicionamentos morais, éticos, mas será que o evangelho, quando vai se posicionar moralmente, só tem a falar acerca de aborto? Só tem a falar acerca de homossexualismo? Existem coisas gravíssimas acontecendo e a igreja não denuncia, não tem voz profética, ela não denuncia. Pelo contrário, você vê muitas das vezes ela de braço dado, de mão dada, orando, abençoando sistemas que já vimos que estão totalmente corrompidos. É, você vê aí dentro de comunidade os traficantes pedindo para os pastores abençoarem as armas. Isso aí, já tem pastores aqui que trabalham dentro de comunidade e dizem, olha, a gente vai evangelizar na favela, os traficantes pedem para orar as armas para que no confronto lá Deus venha dar vitória, para eles no confronto. Para quem que Deus vai dar vitória, né? Então, a igreja precisa então desse caráter, né? De se envolver mais com a vida de forma relevante. Ao invés de ter esses movimentos proféticos, deveria ter mais atitudes realmente proféticas. Marchas, marchas. O que que você... A marcha é relevante? Política, política. Para lançar candidato, enfim, deixa para... Os movimentos também... Sempre tem essas marchas, né? Isso não é tão relevante assim. Você acha que mais um envolvimento mesmo no trabalho. Você vê... O cristão liga a televisão, vê as notícias do dia, é impossível você não ver uma morte. Você vê dezenas, várias. Como cristão, o que que você está fazendo? Essa é a pergunta que às vezes eu me faço... Não dá para se conformar, não dá para a gente viver em cativeiro, preso num condomínio, como selvagem, entendeu? Porque pisou para fora, entendeu? Como cristão... É fruto, tem que ter fruto. Protestantes que não protestam, né? Está entendendo? Certa vez eu ouvi um pastor no debate, eu participando do debate, o pastor falou assim, eu não conheço ninguém passando fome hoje. Que pena. Ele é cego, ou ele é surdo, mudo, enfim... Muito bem, chegamos também... Vamos precisar de um break, um rápido intervalo. Estourei aqui um minuto desse bloco. Não saia daí, tem mais duas notícias aí para a gente debater, falar e edificar sua vida. Internados, vai para o intervalo e volta já, já! Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral. Quero agradecer a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que sempre quando chegamos aqui nos estúdios, oramos por você. Oramos pelo Brasil, oramos pela sua vida para que Deus te abençoe e te guarde, que Ele acrescente graça e poder do Espírito para que você testemunhe as boas novas do Senhor. Vamos lá então, pastores, para mais uma notícia da semana. Aproximadamente, 10 igrejas evangélicas de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, uniram centenas de pessoas em um protesto contra a violência da cidade em Copacabana, na zona sul do Rio. Os evangélicos pediam a paz e exibiam faixas com frase clamando por ajuda, como, salve-nos! Estamos sofrendo com a violência e não aguentamos mais a violência. O pastor Cristiano Pesete, da Igreja Batista, referencial de Vila de São João de Meriti, organizou o protesto e nossa igreja, 80% dos membros, já foram assaltados por criminosos com armas de fogo, afirmou o pastor. Olha aí, algum dos senhores tem igreja na comunidade que possa afirmar essa verdade? Porque as igrejas aqui na Barra, elas sofrem, mas não sofrem tanto quanto, São João de Meriti, nas Baixadas, mas a gente vê a violência aí no Brasil todo, é claro que tem bairros que a ênfase é maior. A gente falou que, da inércia do cristão em relação à criminalidade, uma hora a conta fecha, está fechando. Há três anos atrás, entraram na igreja Batista Atitude, na minha igreja, e sutilmente, acho que eu não era de alta definição, o camarada pegou uma câmera profissional e botou na mochila e foi embora. Na igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu, o pessoal estacionando o carro e olha que eu estou falando de uma área nobre em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem prédio que custa mais caro do que muitas casas, apartamento na beira da praia. Estacionando roubavam o carro, o camarada indo para o culto estavam roubando o carro deles. Uma hora a conta ia fechar, eu acredito que isso é um reflexo da nossa sociedade. A bandidagem está solta, nós estamos encarcerados, né? Uma hora a conta ia fechar. E alguns bairros que antigamente eram tranquilos, você começa agora a ver no movimento. Falaram que agora os navegadores vão avisar onde há áreas de risco. Vai ser o rio inteiro. Você está em áreas de risco, você não tem um lugar, você pode falar que está tranquilo. Eu fui pegar a onda um dia desse aqui, no recreio, 8 horas da manhã tinha um motoqueiro já saltando na rua. Não, agora a onda é assaltar no horário que as pessoas estão indo para o trabalho. Eu sou de Realengo e tem acontecido muito isso. 6 da manhã, exatamente nesse momento que as pessoas estão indo para o trabalho, não é nem mais assim, à noite, não deixa não. É no momento que a pessoa já vai para o trabalho já assaltada. Aí você vê a mídia forçando uma barra, falando que a polícia é agressiva, opressora, não estou aqui para defender polícia, nem tampouco, nunca defender bandido. Mas aí o cidadão que é altamente influenciável, porque a mídia não está fazendo isso à toa, tudo tem um propósito, torna o que era para nos defender à mercê da justiça. Eles não podem dar um tiro porque senão eles são afastados, investigados e tudo mais. Isso tudo, pega uma coisa desconstruída há mais de 30 anos, chegamos no limite. Agora, o que a gente vai fazer? Como igreja, o que a gente vai fazer? É um protesto como esse é relevante, pastor Renato? O que você acha que a igreja deve fazer? Acredito que sim. Na verdade, eu acho que o cidadão brasileiro ele está aprendendo a fiscalizar. ele está aprendendo a reivindicar. A ser cidadão. É, ele está dialogando com o mundo que vive de maneira a tentar fazê-lo melhor. Eu acredito que ações como essa a igreja tem que pontuar. Eu acredito que a igreja é um lugar que consegue fazer isso porque consegue concentrar esforços, concentrar grupos. Eu acho até interessante igrejas irmãs, co-irmãs, igrejas talvez de movimentos diferenciados dentro desse objetivo. A única questão que me preocupa muito é que às vezes por trás disso está a legenda de um partido. Isso compromete a integridade do movimento. Uma outra questão também é que esse é o momento de produzir uma reflexão interna e não apenas estrística. Eu não tenho só que pensar no outro, mas também em mim. Por quê? Porque quando nós encontramos o pessoal com faixas como fora Temer e assim por diante, esses protestos contra essa rede de corrupção doentia que vive o país, muitas pessoas, uma boa parte, um percentual considerável das pessoas que estão com aquelas faixas na mão, lamentavelmente, também tem suas mazelas de corrupção, também tem suas pequeninas redes de corrupção dentro de suas vivências, sonegações de impostos e por aí vai. Aquele camarada que rouba a resma de papel na empresa porque acha que não vai... Essa questão toda ela reflete que aquela corrupção lá, na verdade, é um autorretrato da sociedade. Então, o que a gente tem que tentar, talvez, aproveitar esse momento para chamar a atenção de quem protesta sobre o que... Aquele discurso de Paulo, examine-se o homem pois a si mesmo. Eu acho que nós temos que pontuar, temos que fiscalizar, fiscalizar o que se faz com o nosso dinheiro, reivindicar segurança, proteção, a gente tem que gritar porque é uma coisa interessante. Um guarda municipal que atua, por exemplo, lá na Zona Sul, ele está em uma região em que os moradores chegam para ele e reclamam com ele, ó, aquilo ali está errado, tem um carro estacionado no lugar proibido. Você não... E o guarda obedece a orientação da... Se você ligar para a guarda, a guarda manda alguém lá. Faz isso em Santa Cruz. Primeiro que você não vai achar a guarda municipal lá, nesse atual momento. E quando você encontra, se você falar para ele, ele não se importa muito com o que você fala. Por quê? Porque a cultura é outra. A cultura, por exemplo, em áreas como essas de risco, pontuadas em comunidades, ela não tem uma formação... Até do policial, a forma como ele aborda dentro de uma comunidade, a forma como ele aborda também... É diferente. É diferente. Mas acho que uma atitude como a de Martin Luther King seria relevante para o nosso Rio de Janeiro. Pastores que se envolvem na causa social do povo. Você tem um exemplo que eu gosto muito do Rio de Paz, do reverendo Antônio Carlos, que já há muito tempo, desde a época da morte do João Hélio, ele vem fazendo, ele vem militando esse trabalho. Eu acho que a igreja... Quem matou a Marilda. Quem matou a Marilda. Eu acho que a igreja, ela precisa ter essa voz profética no sentido de denunciar, de expressar realmente que há alguma coisa errada. Tem uma coisa que o Antônio Carlos falava quando ele começou o movimento que eu achava interessante. Há muito cliente que falava assim, não, a gente resolve o problema orando. Mas, por exemplo, se você mora num prédio, o síndico está fazendo um monte de coisas ali que está deixando as pessoas ali descontentes. Ele ainda está ignorando uma série de coisas. Você vai para o teu quarto orar ou vai querer fazer uma reunião ali. Enfim, você quando vai resolver um problema na tua empresa ou no seu prédio, você chama as pessoas, você convida para as pessoas participarem e resolver o problema. A oração é algo que faz parte diariamente da nossa vida. Agora, por que a gente vai achar, ele fala assim, vamos imaginar o Rio de Janeiro, o Brasil como um grande prédio, como um monte de... As pessoas morando no mesmo condomínio e que tem alguma coisa errada e que você precisa reunir todo mundo que mora nesse condomínio, nesse Brasil, no Rio de Janeiro e começar a discutir o que está de errado e o que a gente quer de melhoria. Porque, afinal de contas, todo mundo paga a conta. Então, você é o patrão, na verdade, porque você paga tudo, meu amigo. Você está pagando conta até para existir. Então, quer dizer, por que você, na hora de tomar decisões importantes e relevantes, você vai orar, apenas orar, achando que a oração é o único instrumento que a igreja tem para poder resolver problemas sociais? E a gente vê, fala muito sobre isso, sobre a pós-modernidade, esses valores que estão indo para o ralo, os bons valores, os bons costumes, a modernidade líquida, Zygmunt Bauman, que a gente fala muito sobre isso ultimamente, é muito falado. E eu vejo que a igreja, que tem a reserva moral e ética, precisa, de fato, como o Antônio diz, dar voz aos que não têm voz. Visibilidade aos invisíveis. É você ir para fora, porque tem muita gente querendo falar e não tem força, não tem poder, não tem autoridade. A igreja forte, 43 milhões de evangélicos, tem aspas aí na estatística, deve ser mesmo essa voz, não é, pastor? Para pregar e dar voz aos que não têm voz, trazendo um resgate da moral e da ética do nosso país. O mundo gera uma expectativa muito grande de nós, cristãos, igreja, gera uma expectativa, porque cremos verdadeiramente que a salvação da cidade pode estar em nossas mãos, pode estar não, estará em nossas mãos. Como uma ética moral cristã, nós podemos realmente transformar a cidade, anunciando a Cristo e com um conjunto de ações. me surpreende alguém falar assim, a gente muda isso orando. Não, orando é o básico de um cristão, se você nem ora, você não vai orar por causa disso. Orar é como o seu oxigênio, se não é, deveria ser. É a inspiração da alma, né? Então, tá bom, por que eu não vou morrer? Então respira. Você não vai resolver o problema da sociedade nisso. Em Atos dos Apóstolos, lá, já citei uma vez, que tinha um coxo lá e ele estava na porta da igreja pedindo, ele não sabia nem o que estava pedindo, mas por que ele estava ali numa igreja recém-criada? Acredito que tinha lugares que tinham mais poder para isso. Ele estava gerando uma expectativa de algo na vida dele, que vinha da alma. A cidade está gerando uma expectativa de nós cristãos e, infelizmente, por alguns que não representam a voz do cristianismo brasileiro, do cristão brasileiro, nós não temos uma voz de referência, tem meia dúzia, alguns até um pouco arrogantes, não representam e está frustrando essas pessoas. Nós, como cristãos, como servos de Deus, deveremos, sim, dar a resposta à sociedade, transformando, não oprimindo. E será que o primeiro passo seria a união do povo de Deus? Acho que essa aí também é uma tecla que a gente tem que bater. Mas seria uma bandeira nos fundos, como o pastor falou muito bem, porque o cristão se levanta, vê um cara e abre logo uma bandeira atrás. Tem que ter aliança comigo, esses jargões. O político é denominacional. Parece ter um poder profético, o cara junta as mãos. Não, meu irmão, dá medo disso. Dá medo disso. Renato, o que você acha? Eu acho quase... É utopia. Utopia. É utopia. O cristianismo parece utópico no mundo de hoje. Eu não acho distópico, mas acho utópico. Acredito que essa ideia de nós nos unirmos, baixarmos as nossas bandeiras, é muito complicado. Eu acredito que... É muito crente. Agora nós temos um problema em comum. A corrupção invadiu a igreja. Então, eu acho que é hora de repensar isso. É hora de alugar o problema. Talvez esteja nessa dificuldade de nós termos vozes de referência que consigam concentrar. Porque boa parte dos midiáticos que nós temos hoje, como pregadores e pastores, presidentes de núcleos de conselhos de pastores, eu acredito que eles não têm essa tramitação entre as denominações. Hoje nós somos um quantitativo de denominações. Acho que não dá mais para calcular, porque quando você terminar a sua catalogação, já aumentou demais. E a gente não cresce, a gente se divide demais. A gente rompe, bota outros nomes, a gente reinventa formatos. Isso só demonstra como nós somos um povo desunido. Não sei nem se nós podemos nos chamar de povo, porque boa parte daquilo que é movimento evangélico hoje, eu não me enquadro. Não sei se eu posso me autodenominar dessa forma. Talvez aquele tipo de Deus ali não se pareça com o meu. Então, querer o apoio dele para isso é muito difícil. Talvez nós tenhamos mais êxito no movimento interno da igreja, colocando uma reflexão, produzir essa reflexão na igreja. Mas eu acho que pensar no indivíduo como cidadão, não como uma necessidade, uma obrigação da igreja, mas pelo menos a liderança, fazer com que o indivíduo ele desenvolva, exerça a sua cidadania, de repente é um passo que você pode contar com a ajuda de pessoas que não são nem cristãs, mas que são de outros segmentos, outras religiões, mas que têm algo em comum. São seres humanos, são brasileiros, pagam impostos e que não estão satisfeitos com aquilo que está acontecendo no país. Muito bem, olha, temos mais um bloco aí que queremos finalizar com chave de ouro, vamos para um break, um rapidinho intervalo, não sai daí, antenados, volta já, já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Atenados na Geral, falando sobre as notícias que bombaram essa semana, você que chegou agora, pode também participar do nosso programa, enviando sugestões de temas, perguntas, gravar um vídeo no WhatsApp, esse programa é seu. Digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, sua permanência, nós criamos esse programa, os debates, chamamos os pastores específicos para poder abençoar a sua vida. Vamos lá, então, para mais uma notícia. Novo estudo realizado em escala global, concluiu que a grande maioria das pessoas estão prontas para abraçar um governo global. Na esperança de que ele consiga salvar a humanidade de catástrofe e de grandes ameaças, o levantamento foi realizado pelo Instituto Conres, a pedido da Fundação Desafios Globais, com sede na Suécia. Foram entrevistados 8.100 pessoas em oito países que reúnem metade da população mundial. Austrália, Brasil, China, Alemanha, Índia, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Olha aí, será que é utopia, Renato? Eu acho que é bíblico, né? Pode ter paz durante sete anos, não é isso? Será que isso vai acontecer? Não, não deve acontecer, não. E pelo número também, oito mil e poucas pessoas para poder falar sobre uma paz no mundo e pegou, não chegaria nem a considerar uma estatística, né? É a necessidade que as pessoas têm de paz. As pessoas, às vezes, confundem o prazer com a paz, né? A gente tem o conhecimento da paz, a paz que excede a todo e qualquer entendimento, a paz que esse mundo não pode dar. Depende da paz que eles estejam almejando, não vem da questão da política e da social do país, né? Será que isso que está acontecendo agora, essa necessidade de um governo mundial, pelos problemas que o país e o planeta estão vivendo, será que isso é um ciclo? Já aconteceu circunstâncias piores no passado ou o negócio está piorando e está a caminho para o pior? Eu acredito que a própria ideia de Estado é uma construção histórica que teve seu início e que é possível que venha ter um fim. Tudo nasce, cresce, reproduz e morre. Nem todos reproduzem, mas uma grande realidade é que o Estado é uma invenção da Idade Moderna e que em algum momento você já tem a queda até por conta da questão, quando você se tem empresas multinacionais e você tem, às vezes, um país que acaba dominando a economia do outro, rompendo as barreiras, as fronteiras por conta da questão econômica mesmo, você tem, na verdade, a construção de uma nova realidade de relacionamento. Então, assim, você vai ver na antiguidade impérios, a tentativa sempre de dominação, você vai ter várias fases na história em que você teve momentos de centralização, como depois, na Idade Média, o movimento de fragmentação, depois de necessidade de formação de uma centralização mais de forma nacional, como a questão dos Estados nacionais, e nós estamos caminhando novamente por uma necessidade gerada pela crise mundial de uma construção de uma nova sociedade, de uma nova forma de relacionamento e de uma proposta para solucionar um problema que não é local, mas é universal e que, para nós, como cristãos, é cumprimento profético daquilo que deve ser a nova ordem mundial. E, já que nós temos várias bestas espalhadas no mundo, até chegar à besta, né? A besta. E, Renato, onde é que está a solução desse planeta Terra? Jás no maligno. Jás no maligno. Mas, brincando, eu acredito que existe sempre essa esperança que vem dentro do cristianismo, né? Então, eu sou adepto a ela, é a esperança da instalação do reino de Deus, né? Que eu acredito que é progressiva até a plenitude dela, que é a minha esperança do retorno do Messias. Eu tenho essa crença muito consolidada dentro de mim. Mas, eu acredito que a esperança messiânica, ela é presente na humanidade, né? Em muitas culturas, e não só na cultura hebraica. Ela é presente na esperança do continente africano, é uma esperança que surge dentro de cada momento. Na verdade, a literatura escatológica, a literatura que nasce dentro desse momento, a ideia de escatom, de juízo, é uma ideia que tem uma tríplice fórmula de oprimido, opressor e libertador. Então, a gente tem sempre a esperança, quando a gente se vê oprimido, quando nós nos vemos oprimidos, nós temos a esperança de que o opressor, aquilo que me oprime, seja derrotado por um libertador, algo que seja uma intervenção. E essa intervenção, na cultura messiânica, no pensamento messiânico, ele é um enviado dos céus. é alguém que vem me proteger, vem me salvar. Então, se você for pensar hoje no que é a sua esperança hoje, quando a gente fala sobre essa pesquisa, essa pesquisa não pesquisou nenhum grupo de país que esteja passando, por exemplo, por um sistema de miséria muito grande hoje, que esteja cheio de refugiados. Imagina como deve ser o pensamento no Sudão, do Sul. Imagina como é que deve ser o pensamento da Uganda, que recebe 3 mil refugiados por dia. O tipo de esperança deles. Eu tenho certeza que essa ideia de governo é outra. O pensamento de redenção de governo mundial é outra. Então, eu acredito que a cosmovisão dessa pesquisa é medíocre. Minha leitura, eu acho que ela é muito medíocre. Eu acho que a gente tem que pensar nessa ideia muito mais como simbológica do que como materialista nesse exato momento que a gente vive. Maravilha. Temos um minutinho. Rafael quer dar uma palavra final. Essa esperança aqui é maravilhosa. Eu lembrei até do Paulo... É o... O professor de português, o... Paulo Freire. Paulo Freire, falando da esperança. Esperança de esperançar. Não esperança de esperar. Uma esperança que contempla, mas uma esperança de agir. Que é o que o Evangelho propõe para a gente. Um Evangelho sal e luz. Uma esperança que vai, que bota a mão no arado, que serve, né? Essa aí é a solução para o nosso país. Acredito que seja a nossa solução. A solução do país como... Como todo o planeta, né? Se cada um tiver a esperança não de ficar esperando, de esperançar e no Senhor, sim, podemos transformar um pouco. Maravilha. Então você aí que quer a solução para esse planeta Terra, para esse país no seu universo individual, seja um cristão que dê bom testemunho com sal e luz. Obrigado, pastores. Obrigado, Brasil. Obrigado você que nos assiste. Um beijo grande. Até a próxima! Beijo-me por aquilo que você vê. Você pode até me achar o menor, o mais fácil de vencer. Não era minha força ou minha estratégia, mas no nome do Deus...